Olá pessoal, Ivete e Rafa de novo com vocês, para darmos continuidade aos nossos vídeos. Vamos falar hoje sobre as massinhas, os materiais de modelagem. Essa técnica tão maravilhosa e que a gente desenvolve muito a habilidade motora das crianças e a habilidade visual, eles vão vendo as cores, misturando, eles vão aprendendo muito com as massinhas. Então assim, no berçário, a primeira massinha que nós oferecemos para o nosso aluno, que ele vai ter contato, é a massinha soft. Essa embalagem das abelhinhas vem com 12 cores e tem embalagens assim também, 150 gramas e essas embalagens aqui de meio quilo. Muitas escolas compram assim as embalagens e dão um pouquinho para cada criança, é um jeito de economizar as massinhas. Então aqui, a criança abre a embalagem e sempre assim, acabou de usar, se vocês querem, e sobrou um pouco na embalagem, gente, tem que colocar um plástico bem forte, né? Olha, dá uma olhada que delícia mexer com essa massinha, ó. A criança vai fazendo bolinha, vai achatando, né? Ela vai aprendendo a mexer e misturar as cores. Olha, ela vai dando, ela vai fazendo macarrãozinho, né? Depois ela vai enrolando assim o macarrãozinho, ela vai fazendo que nem um pirulitinho, coloca aqui um palito e assim ela vai modelando, vai moldando. Ah, eu não quero mais isso. A criança faz muito isso. Amassa de novo, né? Aí faz uma bolinha menor, outra um pouquinho maior, né? Depois vai fazendo, vai juntando aqui com palitinho e vai fazendo bichinhos, ou faz uma de cada cor, vai fazendo centopé, enfim. A criatividade é ímpar. Com massinha na mão, a criança fica doida, né? Depois dessa massinha que a gente usa com as crianças piquiticas do berçário e da educação infantil nas duas primeiras séries, a gente vai usar com eles a massinha de modelar, que é essa daqui, ó. É a de plastilina. É uma massinha, ela é maleável também, não tanto quanto essa, é. Mas a criança vai ver várias outras possibilidades, porque essa massinha aqui, olha, ela dá, essa daqui, quando ela seca, essa, a soft, ela fica assim toda trincadinha, como se fosse um salzinho e tal. Inclusive até pra eles se colocarem na boca e não comerem, né? Tem que nem um sal na massa, assim. Essa daqui, olha, ela permite eles fazerem um monte de coisas. E ela já é mais apropriada pra crianças de três anos e meio, quatro e em diante, tá? Então, essa e também tem na embalagem grande, tá, gente? Então, assim, todos esses materiais são muito pensados pra não serem tóxicos pras crianças, pra não ter perigo nenhum, tá? Olha isso, ó, papel machê. O que que é o papel machê? Antigamente, eu me lembro, quando eu dava aula de artes, a gente fazia, ralava o papel, o jornal, deixava de molho, depois vinha com uma peneirinha, aí tirava aquele, que nem uma nata que ficava, misturava com cola, né? E depois é que ia modelar e montar o bichinho, ou o que a gente queria fazer, o quadrinho e tal. Agora, gente, olha, vem pronto, né? Este daqui, o ideal é começar a usar o papel machê a partir dos sete, oito anos, tá? Ah, vou trabalhar com bichinho de jardim. Então, eu posso trabalhar a partir dos sete, oito anos. Ele não fica, quando ele seca, a peça vai secar, ela vai ficar meio rústica. É a característica mesmo do papel. E o que é legal do papel machê é que você usa qualquer material pra pintar. Guache, tinta acrílica, qualquer coisa, até tinta de tecido, se você tiver, dá pra você pintar na peça do papel machê, tá? É muito gostoso. É uma massa gostosa. Vamos supor, ah, eu fiz tudo e sobrou um pouco. Pega o que sobrou, envolve em plástico, coloca na porta da geladeira e deixa lá. Daqui 30 dias, 40 dias, eu vou fazer alguma outra coisa? Eu pego, né? E vou colocar, coloco numa vasilha, coloco algumas gotas de água, que é pra hidratar, e depois eu trabalho com ela. Então, a gente não perde esse material, tá? Sem contar que o cheirinho é uma delícia. Esse papel machê que a gente fazia na escola antigamente, se pega um fim de semana com chuva, muito úmido, nossa senhora, o cheiro fica parecendo um cheiro de coisa estragada, assim, né? E olha só o que a Crilex lançou, gente, pra trabalhar com fundo de um, fundo de dois e sino médio. Tá? Ó, tem todas as cores. É a massinha de biscuit. Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa com a massinha de plastilina, mas ela não dá durabilidade. Se encostar alguma coisa lá, um garfo, alguma coisa, uma faca, vai ficar marcado, né? E esse daqui, não. Depois de umas duas horas, ele endurece, e aí te dá, assim, sem contar as cores, né? Te dá um resultado espetacular. Você tem pro resto da vida, tá? E assim, a gente usa sempre pra juntar uma parte na outra, uma cor na outra. A gente, eu tô fazendo um círculo, achatei. Vou fazer um outro menor, vou achatar. E vou colar um em cima do outro. Com o que eu colo? Com cola branca mesmo, tá? Então, material muito legal pra trabalhar com os nossos alunos na escola. Tá certo, gente? Se vocês pedirem todas as cores, aí fica caro, os pais ficam bravos, né? Um leva uma cor, outro leva outra, outro leva outra, e depois eles trocam entre eles. Isso que é bem interessante, tá certo? E você pode comprar, assim, separadamente, tá? Então, assim, nós falamos agora dos materiais para a técnica de modelagem, que são as massinhas. Desde o berçário até o ensino médio. Ah, o ensino médio vai trabalhar com o fundamental 2, com formas geométricas. Então, trabalha com formas geométricas, a matemática, e faz umas bijuterias, por exemplo, usa o biscuit, é fantástico. Ou papel machê, depois pinta. É muito, muito bonito e o resultado é muito bom. Tá certo? No próximo vídeo, a gente vai continuar falando de materiais expressivos, e vamos continuando, porque arte é tudo de bom, não é, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.